Vamo ali Vamo Vamo aqui assim ó, agora, aqui, aqui, vai Vamo Ó, a gente jogou uma hoje que o cara fez isso Me dá dano Aninha, me dá dano que eu vou chegar comendo todo mundo Ó, já tem um soldier lá, ó, já levou um bocão Aí é costas, costas, costas Martelão deles também Tem uma Tracer nas nossas costas, cuzão Ixi, eu não aguento não em time O Lúcio já foi, o Lúcio já foi Reaper, Reaper, Reaper Ah, e sabe que esse pera eu mati, Fi? Não, não Eu que tô de Reaper, mas eu tava com um de vida, mano Nem me ajudou Eles vão contra o Reaper, dois? Pega, pega um bocão aí Eu vou, não, vou puxar o Macaco, vou puxar o Macaco Bebei o Reaper Ah, não deu, mano, propei muito lá dentro Oi O Reaper rola, porque eles estão de Macaco e Martelão Ah, não rola, né, os caras só querem aí, galera Aí, ó, depois você reclama aí, ah, o Batriff só joga de Reaper Ah, não acredito, velho Não, mas tem que jogar pra ganhar essa porra Vamo embora Caralho, a Tracer me fodeu de várias maneiras aqui agora Com o Yuta, ela destruiu meu ult e me matou Ela errou a ult muito feia, mano Tô morto, tô morto Tô morto Tô morto Tô chegando Fodeu, o Reaper chegou, fodeu Tô morto Bebei o Reaper deles, mas tô miadaço Pegamos, pegamos Ah, sério, gente, a Mercy tá viva Ioninha, Ioninha, eu te amo muito, Ioninha Ou foi a nossa Mercy? Não Ah, foi a nossa Mercy Foi eu, foi eu Cara, me esmagou ali Olha aqui, Tracer, filha da puta, mano Caralho, foi um combo de desgarras Eu congelei o batendo dele já era da ult, se fode, otário É, mas ele me derrubou e eu não consegui matar o cara que eu tinha ultado ali Ai, gente, como é que tá, dá pra segurar, como é que tá, meu Deus Não vou entrar não Não vou entrar sozinho Vamos dar uma flanqueada, vamos dar uma flanqueadinha Cuidado que tem aqui, Ioninha Fica aqui comigo, que essa Tracer tá me enchendo o saco, véi Olha, entra aí, entra aí Essa Tracer tá fuda Vai, Drizze Ó, o macaco dele já escada Vai, Drizze Vai, Drizze Mano, não tem como pegar essa Tracer de macaco, véi Não tem, você é o único que pode pegar, inclusive Não, ela fica dando TP, eu vou pegar ela como? Macaco não anda Pô, levei, levei, levei Vamos, vamos, vamos É agora, tem que entrar com tudo, vai Ih, soltaram a batida Eu tô jogando isso pra fora, pelo menos Não vai que a gente precisa ganhar tempo aqui Nossa, véi, como assim, véi Ute do soldado, cuidado Caralho, esteja Reaper Vou puxar o porco, mano, tá lá no dia de... Olha isso, mano Eu tomei Na hora que eu fui matar o filho da puta, eu recarreguei Matei o... Todo mundo morreu? Todo mundo morreu, porra Então espero, não espero Tô de ult Tô de ult Alguém sabe chegar naquela parte alta do mapa? Eu queria subir lá no topo do mapa Pela esquerda É onde a gente matou a Tracer, entendeu? Eu to de ult, eu vou tentar derrubar uns dois ou três ali pelas costas Reaper, Reaper, Reaper comigo Caralho, mano Essa mulher tá me escutando Mano, eu tenho que puxar pro lado, velho Nem tendo essa porra Ó, que ele vai me matar Congelei, congelei, congelei Boa Pega esse Luz, pega esse Luz Pega esse Luz que o objetivo é nosso Morreu, morreu, morreu Pula aí, pula aí, pula aí que o Macaco tá chegando Sabe aí, sabe aí Grudou em mim, ela colou em mim Boa Alguém jogou morreu, morreu pra longe Joguei pra longe e morri Puta, ele matou três Tão chegando aqui, tão chegando aqui Tão chegando aqui Tem ult, não tem que partir Segura, fui Não deu pra levar mais esquiva aí Devei três ali, gente, mas morri Eu vou ressar pra aqui Eu vou subir lá no caralho pra usar ele Vai me ressai, Ana, não Boa, caralho Eu tô morrendo Que lucro que eu sei Tá aqui Levei já o Reaper deles Vamo aí que é nosso Foi o Lúcio Matei longe, matei longe Pegamos, pegamos Boa, 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 boa Tô chegando, tô chegando Tô congelando o macacão deles Tô congelando o macacão deles Tô ganhando munição, mano Tô com o macaco atrás aqui comigo Tô congelando eles Tô em cima de novo Tô em cima escondido Tô em cima de novo Morreu, morreu, morreu Soldado atirando em vocês Tira a cara Vou fechar a porta Vou fechar a porta Perder acabou Reaper na lateral Vou tentar ir pras costas dele Ó, essa porta da frente Eu vou fechar sempre que 10 Tô com o Lúcio Atrás, nossa Tirei frente em cima Atrás, matou velho Soltou a batida Soltou a batida Soltou a batida Cuidado Eu não tô aí, Pedro Tô onde eu tô Eles tão com o meio agora também Não morre, não morre Fudeu, pegaram Não tinha, não tinha como Não tinha como Já era Tô pro meio Ah, véi Será que eu consegui chegar pra ressalva? É o braço não Ponto ainda? Entra, entra, Dris Ah, não deu, não deu, não deu, mano É muito, muito longa a animação Fechou na minha cara Próximo, próximo Vou de Mac Reap Puta, é foda como o Tracer praticamente me anula, véi O que? De Mei? Não, de Junk De Junk Que foi? Eles tão com dois tanks? Será que não é melhor você ficar de Reaper? Não, mano Não tô continuando a fazer nada O problema do Reaper aqui, gente É que eles tão com outros personagens que anulam Não, eles tão anulando o Reaper também Não adianta Seja o Tracer, seja o... O Castanhari pega uma Mei, então Não, o Lug está de Mei Não, o Lug está de Mei Eu posso tocar Eu posso tocar O Lug está de Mei Eu acho que é melhor Gange do que uma Cranda, hein, mano Nesse tipo de objetivo Esse aqui, mano Eu precisava de um Lúcio aqui pra fazer o meme do Lúcio Pode crer, mano Eu vou puxar Lúcio Puxou o Porcão pra te jogar de Porcão, não? Não Não, eu puxo o Lúcio, então, se for o caso Espera aí, deixa eu morrer assim, então Puta que pariu, essa Tracer é muito chata, viado Eu tenho que curar, eu tenho que curar o... Tô aqui dentro, tô aqui dentro Apei o Lúcio, morri pro... O rei-arte dele, o rei-arte dele se matou Soldado, ele está lá dentro brigando aqui Preciso de ajuda Você quer continuar com o Porcão, eu vou de Lúcio, Drizzy? É, eu tô de Porcão Então, você quer continuar com ele, eu vou de Lúcio? Pô, o Pati falou que ia puxar o Lúcio Cê vai de Lúcio, Pati? Não, se der, puxa aí, puxa aí, Lúcio Então eu vou de Lúcio, vai Tô segurando aqui, esse ponto aqui é bom de Genji Pô, mano Preciso de algum counter pra esse Reaper, velho A Phara aqui ia ser uma boa Aqui? Essa é a melhor Phara do Brasil Tá, não pegava Alguém vai ter que anular os Soldiers deles, senão não vai dar não Boa, me levantou Boa, 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 vem, vem É nosso ou não? É nosso, é nosso, é nosso Só matar ela Cuidado pra não morrer Tô vindo pela direitinha, tô vindo pela direitinha Ah, mano, vai tomar no cu não, não dá não, pera aí Até a May, até a May O que que tá precisando no time aí? Por aqui, Ana Tô aqui fora Uma Phara, mas tem Soldier lá, mano Então não é uma Phara Você mandou um Martelão longe Será que uma Tracer ajuda? Vou tentar uma Tracer Pô, o Martelão me pegou Ele tá quase morto Mano, eu de May consigo solar o Reaper e o Soldier, tá ligado? Mas aí o resto é foda Fudeu 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 Sozinho, morri Boa Peguei, vamos mais, vamos mais, vamos mais Voltei a batida também, vambora, vambora, vambora Eles me soltaram também Ai, ela soltou Ai, ela soltou Ai, ela soltou antes Ai, ela soltou antes Tem ulti, tem ulti que tá sem vida Ai, me matei, ulti me matou Ai, você me salvou Ai, você me salvou Foi boa, foi boa É melhor, é melhor salvar você do Phil Eu tenho um ponto de manter os cara que viram pro Martelão Eu queria ter mantido o shield ali, oh Pedro Eu consegui matar o cara Eu consegui matar o cara Eu consegui matar o cara Lúcio, pera a cova Caralho Ninguém ainda pegou o ponto, velho Ah, mano Caralho Ai, morreu geral Pula alguém lá que tá aí perto Agora foi Lá, vamos juntar Espera juntar de novo O Castanho ia matar todo mundo ali se o Reaper não tivesse indo por trás Tem Tem um soldado atrás de mim já aqui, velho Tá sozinho Tá, sério? Puta que pariu, velho Vai tomar no cu Só de que deu atrás dele Ah, ela matou eu É pior que a gente tá sem main, mano Ah, tem, vai, vai, vai Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém É, eu vou de main Ah, veio o soldado Filha da puta, mano Não tinha ninguém, velho Puta, só tava eu lá Bora, junta Isso era juntar, vamos juntar Não, veio o soldado aqui e matou todo mundo Tem que juntar, time Todo mundo tô chegando só agora Cuidado, cuidado, Yano Cuidado Ó, eu tô com o UD também pronto O Pedro vai morrer, o Pedro lutou Vamos Ah, ele virou Atrás, galera Atrás, Tracer Eles tem dois Explode Tank Eles tem Reaper e... Porra, mano Esse cara não erra um Rush, velho Ah, mano, morri lá dentro Ah, eles tão ainda aqui, mano, rushando, velho Tô curando ele, tô curando Ainda não conseguiu, eu não aguento a Tracer não, mano Nossa, eles combaram o ult de novo Matei o Tracer Mãe, tô com a ult, tô com a ult Vamos combar essa ult aí Bora, bora, bora Comba, comba, comba ult agora Aproveita que tem o Reaper dele que tá morto Dura esse pulto desse soldado do caralho Vamo que é nóis Vamo que é nóis Pegamo, boa, boa, boa Só defender, só defender Vamo lá, tia Se for morrer, morre dentro do ponto que eu tô com ult Eu só vou chegar pra ult, eu não vou curar, velho Tá Boa, pegamo Olha o Reaper Foi, Reaper Na hora do tiro tudo ele morreu Ele tá de ult ainda Eu sou de na direita, sou de na direita Morreu, mei Ele não caiu, mano Morreu de novo, vamo aí Cara, esse é muito... Tô de ult, tô de ult Morreu, morreu, três Eu vou ficar mais ou menos aqui, ó Quem quiser cura, vem aqui fora Martelão, martelão Eu tô Martelão na direita Vou fechar a porta aqui de novo, hein Fecha aí, fecha aí, foda-se Atraso o máximo Tô toda a batida Eu vou lutar quando tiver aqui Sutei Peguei todo mundo Boa, levão, amei Olha o soldado, olha o soldado, olha o soldado O Tracer, o Tracer aqui comigo Leveu o soldado Levamo, levamo, levamo Atrás, Atrás Tracer atrás comigo Cadê a Aninha? Ela tá... Sumiu Opa, tá dando tirinho Deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar aqui, Pedro Deixa eu fechar aqui, Pedro Não é pra cima não, deixa eles virem 50%, vamo lá, vamo lá, vamo lá A Tracer tá aí pra Chief Tá Martelão, sai do meio, sai do meio, galera Sai do meio O Tracer tá no cantinho Tem Martelão aqui, ó Ficou preso na Trap Ó, a Tracer Puta, eu morri pro Reaper, mano Vida Nossa Boa, boa, boa Deveu o Reaper, boa, boa, boa Vem, vem que eu vou fechar direito Vem que eu vou fechar direito Ó, a Tracer atrás, é Viramo, viramo, viramo Só manter Tô segurando bem aqui, pai Matei ela, matei a Tracer Foi, 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 voltamo Segura, galera, segura Vai, ó, ó, ó É heart, é heart Tô te curando, tô te curando A Mei tá me congelando, mano Se focaram neles, esqueceu de... XA, XA, XA Ai, vou morrer Ah, morri Morreu todo mundo? Deixa eu curar pra farmar útil Deixa eu curar pra farmar útil Ai, me derrubaram Boa, 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 boa Segurando, segurando Tem só o Luce aqui Oh, Reaper, you Ah, morri pro Soldier O Soldier tá ultado O Soldier tá ultado Só fica pulando lá dentro Não acredito, 99, mano Tô chegando Tô chegando Eu recei alguém ali, velho Só pra... Foi eu, foi eu, foi eu Eu tô aqui, eu tô aqui Segurei, segurei, segurei Morri, morri Cheguei, cheguei Ah, eu caí Ah, eu caí Ah, eu pego lá no ult Eu ainda travei ele lá, mano Não deu Eles lutaram juntos Mas ele tem que pegar ainda 20% É, vai que ainda dá Vai que ainda dá Vai que ainda dá Vai que ainda dá Segurei, segurei, segurei E eles queimaram os ult Não, eu tô sem, tô sem Eu tô com ult aqui também Vamos com essa ult Eu tenho... Eu tô quase pegando a minha, Castanha Bora, bora, bora Vô, 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 vô Ô, Pedrão Vamo entrar aqui Todo mundo junto aqui Castanha, eu tô de ult, hein Castanha, eu vou jogar lá dentro Tô 27, vai, vai, vai Alguém pula Eu fujizal lá dentro, Castanha Eu morri, eu morri, velho Eu morri Eu morri Eu morri Martelão com pingo de vida Martelão com pingo de vida Morreu, morreu, morreu Vem da Castanha Pega, pega, pega Ai, o Reaper tem Morreu, morreu, morreu Morreu o Reaper Vem, 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 vem Tomou, tomou Só tem a Tracer Cadê ela? Joguei pra fora, joguei pra fora Boa Boa, caralho A Tracer saiu voando, moleque Boa Caralho, mantém essa comp Mantém essa comp Porra Contuação Agora é foda Que agora vai ser aquele do templo No meio lá, hein, mano Como é esse? Nunca lembro também Mano, não vai pela direita, velho Não vai pela direita Senão a gente vai tomar meme do Lúcio, velho Vai pela esquina Eu vou tirar o Lúcio agora Eu vou ficar no cantinho ali só jogando as bombas no meio ali Porque eu não me exponho O que me fode é só a porra do Reaper Mas se não tivesse o Reaper lá Mano, eu quero que o cara do Soldier deles Troque de personagens pra eu botar a porra da Pharah Tive até Tive uma boa mesmo Pharah nesse ponto aqui é muito boa Soltando foguetinho pela janela não É então Tive tudo pra caralho Não, Junkrathe também bem Não vai pela direita Não vai pela direita Tive tudo pela esquerda então Ih, tem um de Genji Tem um de Genji GG Tá, mas vê se tem Sol Não, GG, GG O Genji não countera ninguém aqui Só eu Como que é essa? Não, foda-se Puxa eles pra fora Deixa eles virem pra fora aqui que o ponto não tá liberado ainda. Tô curando eles. Bora pra cima. Vou pegar eles de costas aqui, ó. Tô tentando curar. Eu tava sem ultima. Só o Lúcio aqui dentro agora. Olha o soldado, olha o soldado ali, fugindo. Se curou. Tô dando a volta pela esquerda. Tem um soldier pela esquerda. Pega ele. Tem um junk rat aí. Vou pegar o junk. Vou pegar o junk. Peguei o junk. Eles são com dois soldiers. Congerei o ninja, congerei o ninja. Morreu, morreu, morreu. Vou fechar a parte da esquerda. Preciso dividir o ninja. Tô procurando. Tem uma loucura de 600. Me cura, me cura. Não tinha carregado ainda não. Vou levar 3 aqui. Trouxas. Mano, o junk rat tá spamando bombinha pra essa janela, velho. Eles são de phara. Eles são de phara. Não, é o deles. É deles. Eles botaram phara. Vai ter que meter um soldier aí. Bom, vamos continuar assim. Devando um por um, GG. Calma que eu vou fechar aqui na esquerda. Fecha, fecha, fecha. Eu sou de horto, sou de horto. Se esconde. Ah, tentei para as costas de morrer. Ai explodir não é nosso. Não é nossa. Afasta, afasta, separa todo mundo. Tá vindo a rodinha, tá vindo a rodinha. Puta, eu só ia puxar ela. Ó, tá indo pela direita. Vou tentar tankar. Tem alguém aqui dentro. Ah, o martelão me capotou. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. É, essa jogada foi foda. Eles estão com dois soldiers. 60% é só finalizar agora, velho. É só juntar e finalizar. Eles estão com dois soldiers, mano. Eu consigo cauterar o soldier, mano. Mas aí o resto é foda. A phara tá fazendo melee essa vaca. Ih, soltou a batida. Eles tem um bastion. Ah, morri lá dentro. Pedro, não sabe jogar de soldier, Pedro? Se souber, puxa um soldier, mano. Vou pegar essa phara aí. Bora, bora. Bora, 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 bora. Olha o soldado aqui. Cuidado com o baixo na esquerda, mano. Cuidado com o baixo na esquerda. Olha no fundo. Ah, me levou, velho. Como assim? Se a da puta não erra um tiro, mano. Vou matar o baixo aqui, peraí. Olha a phara deles. Bora esperar então. Baixo morreu, baixo morreu. Baixo morreu. Baixo morreu. Desce. Vamos ficar jogando bombinha daqui. Só pra perturbar só. Olha lá no fundo tem soldado dentro de vocês. Eu sou o único tanque. Não vai ser em mim não. Sim, eu tô esperando. Também tô. Vamos por trás da parede. Nossa. Deixa eu ir na frente, peraí. Deixa eu ir na frente. Vamos, 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 vamos. Nossa, o Lutz tá lá sozinho. É agora, vamos, 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 vamos. Não, eu dei a volta justamente. Foi de propósito. Eles iriam olhar pra cá. Bora, vai, vai. Vai, luz gera, luz gera. Vai, nice. Fiz o matéu deles pra matar. Vambora, vambora, vambora. Espera aí. Tem um barco ali em cima. O soldado gera também. O soldado gera também. O soldado gera também. O soldado gera também. O soldado gera. O soldado gera. Ah, e na hora que eu joguei a bomba pra matar ele. O soldado tá quase morto. Ah, eu errei. Demorou pra eu ver o Bastion, mano. Ele acabou com a bomba. Segura, segura, segura. Ah, mano. Me deu uma martelada na cara. Desce, boa. Tá full que é só você, mano. Se você liberar vaga, eu tinha ouvido. Ah, demorou. Tá com o Max T.A. Esqueçado na visão. É. Ó, 90, 70. Bora, eu tô com ult também. Tô com ult, tô com ult, tô com ult. Tô com ult. Tô com ult. Abaixa é na direita, cuidado. Vem, vem partir, vem. Vamo, 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 vamo. Peraí, eu vou por cima, eu vou por cima, eu vou por cima. Peraí. Dois, um. Eu vou pular lá ultado, hein. Abaixa, o Bastion tá armado na casinha. Dando aquele celeiro lá no fundo. Não na cara pra aquele celeiro, mano. Fica só na metade de casa. Ih, eles soltam a batida. Segura, segura, segura. Deixa eles fazerem um pouquinho mais. Tô curando. Tô curando, Ludi. Ai, caralho. Pudeu, pudeu. Espera, espera passar essas ult dele, daí a gente comba a nossa. Espera passar as ult dele. Vou pular lá dentro de ult. Fui. Levei um, dois, três. Foi, 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 foi. Ah, o Bastion me pegou. O Bastion, o Bastion tá atrás. O Bastion, o Bastion tá atrás. Entra, mas o Bastion, o Bastion. Lá no fundo. Vou fechar o Bastion, vou fechar o Bastion aqui. Descei vocês, mano. Só tem vocês dois aí, velho. Do Castanha ali. Ai, morri pro Soldier. Mano, fica na metade... Fica no meio. Fica na direita. Tão pegando, tão pegando, tão pegando. Eles capturaram, vai. Fica na metade de cá, mano. Não deixa... Não dá cara pro Bastion. Ai. Chegaram, socorro. Tem o Weedle pra dar um counter nesse Bastion. Procurando partido. Bora, eu e você. Vamo tá assim, ó. Bora pra aqui. Levamos, calma. Atrás do Bastion armou ali atrás, galera. O Bastion armou ali atrás. Foi o Bastion. A gente quase ganhou, mano. Calma. Calma, calma. A gente tá levando aqui. Não, a gente quase ganhou agora. Faltou um segundo pra... Tô disputando ainda, tô disputando ainda. Vem, 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 vem. Morreu o Soldier, morreu o Soldier. Tô de ulti, tô de ulti, tô de ulti. Morreu, morreu, morreu. Morreu todo mundo, GG. Morreu todo mundo. Vamos. Caralho, que pariu, mano. Calma que não acabou não. Tem mais. Vambora, vambora que de virada é mais gostoso, hein. Caralho, quem tá com ouro em eliminação? Eu. Quanto? Acho que é 45. Deixa eu ver. Pô, esse jogo é muito foda, né mano? 47. Deixa eu ver se eu olhei era isso. Deixa eu ver se eu olhei era 45. Deixa eu ver. Não, eu tô com 56. Tô com 38. Tô com 4 de bronze. Pô, agora é aquele primeiro, mano. A gente tem que ver o que a gente errou na primeira parte aqui. O que que counterou lá. Não, era a comp, era a comp. Era a comp e a Tracer pegando a gente nas costas. Mas a gente tá com a mesma comp. A gente tá com a mesma comp. Mano, mas ali eu acho melhor a meia do que Phara. É tudo junto. Ele vai arregaçar e dar dano aqui no círculo ali. Vou ficar com você. Você e o Patito aqui. Tô junto com vocês. Olha, eles são de Phara também. Mata o macacão, mata o macacão. Bora, bora, bora. Já era, o macacão já era. Pera aí, daqui 3 segundos só vai abrir. Então tenta matar o máximo possível antes de pular. A Phara tá quase morta. Tô chegando, Odrido. Não morre. Tenta segurar um pouco. O bicho deles aqui tá cheio, velho. Não, não deu. Eles tão de soube. Levei a Phara, mas morri. Levei a Phara, morri. Luz de soldado ali perto. Pula, 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 pula. Tô pulando, tô pulando. Tô te curando, tô te curando. Fica perturbando enquanto eu te curo. Não, pegaram. Mas tudo bem. Vamos aí, vamos aí. Fica curando, vai, vai. Vou morrer, vou morrer. É muita gente, mano. Quatro e um não dá, não. Ô, Castanha, fica soltando só bolinha aqui, ó. A galera já chegou. Já foi o macacão, tô de ult. Matamos o macacão. Eles tão sem tanque já. Ó, ele pra Phara. Porra, eu não acerto. Eu não acerto a porra do Hulk na Phara, mano. Que ódio. Tô dentro aqui disputando. Preciso de ajuda. Ai, filha da... Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tô quase com ult. Tô quase com ult. Se morrer, eu vou ressar vocês e eu vou embora. Adrilo, toma dano. Boa, 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 boa. Toma dano pra gente furar e farmar ult aqui pra ressar. Vai, 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 vai. Ajuda. Ah, de novo, mano. Esse cara toda hora tem um peso de margelo pra dar em mim, velho. Morreu, 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 morreu. Matou o macacão. É, o soja dele está me pegando aqui, mano. Aí, levei pro soja. É, eu tava sem cura. Nossa, a Phara tá quase morta. Ai, caralho, mano. Por que que essa porra tá puxando pro lado? A Phara tá por trás. Puta que pariu. Esse martelão, toda hora ele tem útil, cara. Toda hora, ele é o cara que mais... Lud, Lud, puxa, puxa um Lúcio, mano. Lúcio? É, o Hanzo, o Hanzo nessa parada aqui não vai ser bom, não. Tá, pera aí. Até a Phara. Se eu morrer aqui, eu troco. Mata, mata, mata. Tá com o útil ou é Lud? Não. Falta pouco? Não. Acabei de trocar. Não, essa tá de novo. Linda, Drift. Tô te dando dano. Ó, ó. Pega aí dois. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Ó, o Reaper, o Reaper, o Reaper. Pega o Reaper. Matei o Makato. Tô pegando o Makato. Matei o Reaper. Vamo aí, time. Falta só o soldado, só o soldado, só o soldado. Foi, 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 foi. É nosso. Pega o ponto, pega o ponto. É o WIDA, o WIDA lá tinha, cara. Calma que tô chegando aí. Eu tô tirando, tô tirando. Tô segurando eles aqui na frente só. Foi. É nosso. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Eu preciso de pouquinho pra pegar o ult só. Pera aí, eu vou conseguir pegar o WIDA. Eu vou subir até. Tô de ult, tô de ult. É que eu quero voar em você, mano. Com eu também. Tem uma WIDA. Tem uma WIDA no fundo aqui da Paredona, hein, mano. Tem uma WIDA. Pega, pega esse... Atrás, o Reaper, galera. Eu vou ser atrás, galera. Ih, o Makato me matou. O Makato me matou. O Makato me matou. Matou esse cara, velho. Matei ele, matei ele. Nossa. A WIDA. Aguenta aí, galera. Aguenta aí, que eles já tão chegando. Mano, esse Luce tá muito cagado, velho. Toda hora que eu puxo ele, ele vem pra lateral. Isso. Ai, eu vou morrer. Eu vou pra esquerda aqui e pé pra cima. Não morre, não morre esses dois. Eu vou tentar... Segura no máximo que dá, velho. Tá com ult ou, Iona? Tenho, eu vou... Tô disputando o ponto ainda, tô disputando o ponto ainda. Tem quantos aí, tem quantos. Tem quantos, tem quantos. Tem quantos, tem quantos dentro do ponto. Vou, vou, vou. Vou, vou. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Mano, tem uma WIDA na frente. Ah, o Makato tomou, mano. Um monte de macaco. Tô empurrando ele. Tô empurrando ele. Tá bom, tá bom. Tô chegando, galera. WIDA, WIDA, WIDA. Cuidado com o WIDA no fundo. Eu vou, eu vou. Peguei depois do Makaco pra pegar essa WIDA. Pô, linda. O Makaco vai ser muito bom, velho. O WIDA tá na frente da parede assim. Soltaram a batida. Tem batida. Vou soltar também, vou soltar também. Vambora. Que linda. Tô te dando dano, Paty. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ó, ó, o sword. Peguei o Reaper deles. Vamos que é nossa ainda. Quase morreu a WIDA deles e o sword não morreu. Vai. Ah, nossa. Nossa, nossa, nossa. Matei, matei, matei. Boa, caralho. Tô te curando. Tô te curando. Tentar dar a volta e pegar essa WIDA. Pera aí. Tá chegando tudo junto agora. Eles tão se reunindo ali, mano. Porque eles tinham disparado. Eles vão com o baute. Puxa, pulou o Makaco aqui já, galera. Pulou o Makaco. Estrói, estrói o shield do Makaco. Fica no ponto. Deixa que eu... Ai, 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 o Soldier. Ó, a WIDA dele soltou também. O Makaco tá autado, o Makaco tá autado. Tentou empurrar o Makaco, tentou empurrar o Makaco. Tentou empurrar o Makaco. Tô de urte, tô de urte. Ai, morri. Morri pro martelão. Ah não, super. Alguém jogou o martelo dentro do objetivo. Eu tô de ult, caralho. Ah, morri mano, tô de ult, caralho. Alguém morreu, alguém morreu. Alguém morreu, alguém morriu. Alguém morreu. Alguém morreu, alguém morreu. Eu morri, eu morri, eu morri. Ah, morra morra. Alguém morra. Calma, tô chegando eles, tô chegando eles. Segura o máximo, segura o máximo, segura o máximo. Vai, 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 vai. Não conseguiu nação da frente. Segura o máximo, gente. Segura o máximo, que eu vou pular ultado aí. Tem um widow, mano, tem um widow ali no fundo ainda. Alguém vai naquela idol lá, pelo amor de Deus Soltou a batida, vambora Ele soltou a batida, ele soltou a batida Olha aqui o macacão atrás de mim, galera Macacão atrás de mim A tela morreu A tela morreu Ganhamos Puta que pariu, velho Maluco, eu fiz 78 kills 78 Fucking kills Fiz 52, mas joguei de louça 58 50 e joguei de tanque Caralho, eu tive 78, cuzão 78, viado, você tá maluco Se tivesse mais uma dessa, eu vou bater o recorde de Ripper Olha isso Só nas costas, eu sou um sujo Caralho, lindamente Olha, sem que, cuzão Sem que, cuzão Sem que Cara, Castanhari, 35 mil de dano causado Nossa 30% do dano 30% do dano, né Quanto você matou, Castanhari? Você falou? Eu matei 48 Maluco Eu matei 48 também, só que eu morri 25, cara Eu matei 52 e peguei bronze, vai tomar no cu Ah não, matei 58 Ah tá Matei 58 Coi